Opa! Beleza! Aqui é o Tiango, eu já vou estar dando continuidade a série de vídeos sobre material design, mas mais precisamente eu vou estar falando de uma líbia de carregamento de imagens, já falei de outras aqui, várias outras, mas essa realmente é mais importante do que as outras, devido a eficiência dela, ok? Então vamos lá, eu vou aqui para a página dela, ela se chama Fresco, né? Fresco é uma técnica de pintura, se não me engano, de desenho da época da Renascença, ok? Aí vem um período bem, bem antigo, e ele é do Facebook, né? Foi desenvolvido pelo Facebook, o Facebook liberou, se não me engano, foi em março agora, né? Por aí. Aqui tem um post, né? Todos esses links aqui, principalmente o da Libra, né? Eu vou deixar aí para você ler, esse daqui é muito importante que você ler, que você vai entender porque que o Fresco é a melhor opção agora para carregar imagens, ok? E eu, por experiência própria, eu testei aqui, eu cheguei no Fresco, por acaso, um seguidor do blog, eu esqueci o nome dele, pediu para eu me dar uma olhada, mas eu acabei arquivando isso, e tem pouco tempo que ele pediu isso, e eu estava testando o Glide, e eu tive muito problema com o Glide de Out of Memory, né? Ok? Então eu vou deixar aí aqui para você ler, leia essa parte, para você entender por quê. Inclusive, a questão do Arip, do Ashame, você vai entender por que que o Fresco é a melhor. E essa parte aqui também é muito importante, né? Ele acaba do... Aqui o Mardini, né? Ele está falando como é que está implementado o IOSCAD, que é a app do Google, do Google IOS, ok? E ele acaba falando do Glide, né? Mas a parte importante aqui, que você tem que entender, que eu vou pedir para você ler, essa questão aqui da URL, né? Que ele utiliza. E o script que a gente vai estar utilizando aí, ok? Para baixar a imagem do servidor, que a gente tenta fazer a mesma jogada que tem dos drawables no Android, né? Então aqui também... Aqui é a questão do Glide, né? Que eu estava mexendo. Enfim, o Fresco... Vamos implementar logo o Fresco. Vamos começar já colocando esse Compile no nosso Grade, né? Igual eu fiz aqui, está aqui no final. Você só adiciona aí, vai dar uma sincronização. A gente não vai voltar mais aqui, então eu já vou fechar. E como é que inicializa o Fresco, né? A gente inicializa ele antes desse set, Conta de View, ok? A gente vem aqui, coloca o Fresco, Initialize e o Contexto. Não tem nenhuma grande importância aqui, pelo menos na documentação do Fresco, sobre o contexto que vai ser utilizado. Somente que ele tem que ser utilizado, inicializado antes do set Conta de View. Então, beleza. Eu só quero fazer uma ressalva que eu coloquei todas as imagens. As imagens dos carros estão aqui ainda, ok? Mas como a gente vai estar começando a migração do conteúdo da app, da app de exemplo do Material Design? Para a web, eu já coloquei as imagens na web, tá? No servidor. E eu coloquei nesses folders, ok? W. Esses folders basicamente indicam 395 pixels, 593 pixels, 790, enfim, solo. Que é o mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi. Que estava já no nosso projeto aqui. Eu coloquei agora na web. A gente vai estar baixando hoje elas daqui. Beleza, né? E outra coisa que eu estou utilizando, se eu vim aqui, domínio do problema, carro. Eu coloquei mais duas variáveis. O rlphoto, né? Que é do tipo string. E path, que é um static file. Que tem um conteúdo, tem o path até chegar, né? O diretório das imagens. Não está no diretório das imagens. Já vou explicar porque eu estou fazendo isso daqui. Ok? Para a gente estar baixando as imagens. Vou fechar aqui. Já inicializando, ok? O nosso fresco. Coloquei mais um array aqui embaixo. Deixa eu só... Se você não quiser copiar o projeto e ir copiando de tela mesmo. Coloquei um array foros. O array foros. Que basicamente tem o nome das fotos no servidor, né? Incluindo a extensão. Ok. Aqui na activity já é o suficiente. Não esqueci de inicializar o fresco, ok? Se você estiver trabalhando com várias activities, você inicializa em cada activity. No nosso caso, a gente trabalha com fragment. E na outra activity que a gente tem que inicializar, é na cada activity. Vou vir aqui. A gente trabalha com fragment com o main activity. E depois que a gente clica no fragment, a gente abre... No caso aí o... Fragment não, né? Com o cycle view, perdão. A gente abre o character activity. Então, igual está acontecendo aqui com o transition, o setmoto view. Fresco. Intalyze this. Ok. Vou fechar... Não, não vou fechar. Vou acabar utilizando aqui. E aí, nosso projeto como é que está hoje. Está dessa forma. Imagem local. Se imagina tal local. A gente não colocou... Eu não coloquei a linha para baixar do error. Ahn... Beleza. Primeiro lugar que a gente vai alterar, então, é o nosso car adapter, né? Porque ele está abrindo em todas as listas. Ele está sendo utilizado em todas as listas. Vamos alterar o nosso car adapter. Basicamente, começando pelo... Pelos itens, né? A gente tem três arquivos de item. O item card view, que é da API 20 para baixo. O item card view, que é da 21 para cima. E o item normal, né? Que é de tile, que é para todas as versões. Beleza? Ahn... Vamos... Começar a alteração. Então, por essa... Vamos vir aqui em get started. Você vai ver que a gente tem uma tag específica. Esse foi um dos pontos fracos que eu achei de fresco. A gente tem que utilizar a tag deles. Que é o simple drill view. Draw... Draw review. Draw review não é drawer. Beleza. Copiei aqui. Ele está falido, né? Vou vir aqui. Já vou fazer alteração em todos logo. Ok? Ahn... Beleza. Match parent e 200 dp. Só um detalhe. A gente está utilizando aí um space fresco e ele não reclamou, né? Mas ele deveria ter reclamado. É porque eu já tinha feito o teste antes e já tinha adicionado ele aqui, ó. Beleza? Então você adiciona aí. Você vai ter que dar Alt e Enter, né? Quando ele der. Ou então você adiciona na mão mesmo, colocando aqui. Beleza. E aqui ele está utilizando, ó. Scale. Vamos colocar o mesmo ID, né? Scale type. Ele está utilizando aqui o center crow. No caso aqui a gente não pode utilizar o scale type do image view que ele não vai ter feito. A gente tem que utilizar os atributos que tem no image view e no simple draw view. Se a gente vai utilizar um simple draw view, tem que ser com o namespace fresco, né? E com a assinatura do atributo deles. Que aqui no caso é actual image scale type. E aí entra center crow. Ok. Vamos comentar essa parte aqui, né? A gente vai estar utilizando mais esse meio view. E não esquecer dessa parte aqui. Que é importante para a emissão do relativo layout. Beleza. Se a gente vir aqui. Vou botar aqui e clicar nessa parte aqui, ó. XML. Você vai ver que ele vai te mostrar várias opções aí. Atributos para estar utilizando com o XML, né? Ele pede para a gente utilizar. Ele fala aqui que essa é a melhor forma de configurar o nosso simple draw view, ok? Então vamos... O que deve a gente colocar no XML, a gente vai colocar no XML. Só essa parte aqui, a gente vai ter que estar utilizando round. Que não vai dar para colocar porque a gente está utilizando uma imagem retangular. Ele não trabalha, não funciona, tá? Com retangular, imagem retangular. Quando a gente coloca no XML. A gente tem que colocar lá na Java API mesmo. Eu vou estar colocando aí o placeholder, né? Que é antes da imagem ser carregada a imagem que aparece, ok? Vou estar colocando o failure image, né? Que é quando tem falha no carregamento. E vou estar colocando aí o retry image, ok? Eu não vou colocar... Vou deixar o fade relation com o 300 mesmo. Não tem mais nenhum aqui que eu quero colocar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Tá ok. Vou copiar. Eu não vou colocar o scale type desse, ok? Mas eu posso colocar também. Aliás, eu vou deixar o scale type sem problema também. Já que eu baixei aqui. Placeholder e-mail. E-mail. Deixa eu apagar aqui. Eu já tenho um placeholder aqui. Ele se chama loading, ok? img. Ele não vai ser fit center. Então eu vou colocar aqui o scale. Porque ele vai ficar multi-atributos e a gente não vai ter tanto efeito. Ok? A imagem já pega o tamanho necessário ali. Eu tenho uma imagem de erro também. Que se chama erro image. Que eu já coloquei ali no nosso folder. Draw error. E tenho também uma de retentativa, né? Que é só retry image. Ok? Então aqui eu já defini o nosso simple draw review. Ok? O simple draw review, ele é um draw review. Como é que o... Deixa eu voltar aqui. A gente vinha aqui em conceitos, né? A gente tem Drawers, né? Qualidade fresca. Que é onde vão ser renderizado os conteúdos. E dentro desse draw, ele trabalha um draw view, né? Que realmente é aqui que é renderizado o conteúdo. O draw view, ele faz a requisição do conteúdo. Temos o draw hierarchy, que ele é o que renderiza o conteúdo no draw view. Ele é o que apresenta e faz a requisição. Ele é o que renderiza o conteúdo no draw view. E temos o draw control, que faz todo... É a questão de baixar... Controla, né? O restante das entidades que tem que baixar a imagem, mudar algumas configurações. Enfim, na apresentação. E temos o pipeline, ok? Que é o que baixa a imagem e é responsável por administrar também a cache. Mas esse daqui, esse daqui é administrado por esse daqui, ok? Esse daqui trabalha com cache, com download da imagem, com guardar cache, pegada cache, enfim. É assim que funciona o fresco, né? Ele não trabalha com image view. É um draw, né? Que ele chama draw view. Ele trabalha... Esse draw view, draw hierarchy, draw control, trabalha no modelo aí... MVC, né? Esse daqui é o view, esse daqui é o modelo e esse daqui é o controller. Beleza? Você lendo aí, você vai ficar... É... Vai ficar mais claro. Enfim, a gente utilizando aqui também vai ficar mais claro como é que ele funciona. Beleza? Vamos voltar para o nosso projeto. Vamos copiar aqui agora, né? Aqui já está referenciando o lugar correto. Aqui também. Beleza? Copiando. Vamos para o 21, né? Que vai ter basicamente a mesma estrutura. Vou só comentar aqui. Beleza, aqui não tinha nada demais. Item K vai mudar um pouco. Vamos copiar aqui. Colar, yes. Esse daqui já é menor. Ele é 50 por 50. Só uma coisa. O... O Fresco não trabalha com o WrapContent. Ele trabalha com o MatchPart, mas com o WrapContent não. Ao menos que você queira utilizar o aspect rádio aqui, né? Ou aqui no Java API. Aí você pode trabalhar com o WrapContent. WrapContent. Enfim. 50 por 50. Tem uma margem aqui também. Ok? E aqui não é top. É left. Depois de... Vamos colocar margem. E vamos colocar left. Beleza? Teoricamente está tudo setado aqui. Vamos setar no ActivityK quando eu for pro ActivityK, né? Pro CarActivity. Aqui está tudo aqui. Teoricamente. Vamos agora pro CarAdapter e começar a implementação, né? Aqui eu estou utilizando o ImageViewInit. Eu não utilizo o ImageView mais. Eu vou vir aqui. Pegar o SymbolDrawView. Colocar aqui no Logar. Alterar aqui também. E importar, claro. Aí, aonde a gente tem que alterar é aqui, ó. OnBindViewHolder. Beleza? O que a gente está fazendo aqui hoje é pegar o Image. A imagem e alterar... Aqui a gente não precisa alterar quando é da 21 para cima. A gente não precisa alterar a borda, né? Mas aí quando é da 21 para baixo a gente precisa alterar a borda da imagem. Ok? Porque na tag não está alterando. Então, beleza. Esse script a gente não vai estar utilizando mais. E com o fresco tem uma maneira mais fácil, né? De chegar a esse objetivo de arredondar a borda. Esse daqui é de animação do CardView, não da imagem. Então deixa ele aí. Não tem problema nenhum. Como a gente conhece, a gente tem a nossa imagem aqui, né? E aí a gente já poderia dar setam um ri. Não é a string que a gente coloca direto. É um ri. Recebe o ri. Pass. E a gente coloca a string aqui dentro. E é esse camarada aqui, ó. Só que lembrando que esse daqui é o inteiro. Que é da nossa. Na verdade que a gente quer o URL. Fora. Que eu mostrei lá no início do vídeo. Beleza. E aí eu colocaria o URL aqui. Mas a gente quer fazer algumas configurações ainda mais. Como utilizar o listener, por exemplo. Vamos colocar aqui o listener. Do fresco. Para o carregamento de imagem. Controller listener. Vou chamar de listener. Ok? E aí. Vou instanciar uma entidade. Que trabalha com o controle listener. Que faz parte do controle listener. Stand controle listener. Que é o base controle listener. Que não tem com nenhum método obrigatório. A gente tem que sobre escrever. Chamando on. Aí vai ter lá todos. Vou colocar todos. Só para a gente ver. O log. O cat deles. Um fail. Um intermediate. Esses daqui. Uma característica. Uma das características importantes. que o fresco tem. Baixar uma imagem. Por frame. Quando você baixa uma imagem. Como posso dizer. Muito comum. Quando você baixa uma imagem. Com pouca qualidade. E a qualidade dela vai mudando. Ela vai. Melhorando. A qualidade dela. Com o fresco. Você consegue fazer isso. Eu não me engano. É a única língua que deixa você fazer isso. Beleza. Enfim. O que eu falei. É isso. Por causa desses dois métodos aqui. Esses dois listeners. Que ele só funciona nesse caso. Quando você está baixando. Por exemplo. Um jpeg. Que vem com baixa qualidade. E com o decorrer. Ele vai melhorando a qualidade. Do jpeg. Baixando como se fosse um stream. É um stream. Igual acontece com o vídeo. Vou colocar o log aqui. Para a gente. Realizar o tracking. Beleza. Dois. Ele vai import. E ai colar em os outros. Ok. Colocar os nomes. Esse listrem aqui. Eu coloquei só para a gente ver como é que eu utilizo o listrem. Do fresco. E aí, no envio, que é o submit, ou então a chegada da imagem, arregamento completo sem problema, que é um final ou com problema ou um fail, você decidiu o que você quer fazer, ok? Uma coisa que a gente não pode setar o listing direto no nosso Simple Draw, DrawView, a gente tem que trabalhar com DrawController, vou chamar de D6DrawController, e como é que a gente pega o DrawController? É via fresco newDrawController, no nosso caso aqui. Só uma coisa que a gente vai setar toda a configuração direto nesse camarada aqui, pra depois a gente dar o build. Então chega aqui, colocamos a URI, podemos setar a URI direto aqui, e aí esse nosso URI tem que vem assim, né? Vou colocar aqui, mas ainda não é URI que a gente vai estar utilizando, o nosso listing, set, control, listening, control, listening, coloca o nosso listing aqui, e se a gente quiser a gente já pode dar o build aqui, né, build, só que não, na verdade a gente tem que fazer uma coisa sempre antes que a gente fizer isso aqui, pra utilizar o DrawController, a gente tem que dar o set oldController, né, lá na documentação ele fala isso, pra gente evitar utilizar mais memória quando a gente não precisa. Então sempre que for chamar o DrawController, utiliza o set oldController, set oldController, control, e pega o oldController, daqui, né, do nosso simpleDrawView, getController, beleza. Tá quase pronto aqui, vamos colocar aqui, ó, setController, vamos colocar nosso DC aqui já, ok, só lembrando que a gente quer também é colocar as bordas superior, né, arredondadas, nas versões abaixo do API 21, mas no caso, se tiver API 21 não tem problema, se a gente tiver utilizando o mesmo algoritmo, a gente não precisa ter o if else igual a gente tinha aqui, ok? Então, vamos colocar aqui, Round, paramos, ok, vou chamar de RP, e aí a gente vem de Round, paramos mesmo, e pega de From, Corners, Radios. Os dois primeiros é Top Left e Top Right, né, e os dois últimos é Bottom Left e Bottom Right. A gente tem dois DP, ok, dois DP's de Round, né, de boda arredondada. A gente tem que colocar DP, então a gente não pode colocar em Pixels. Como a gente não sabe o DP do aparelho, a gente tem que fazer o que? Calcular isso. Ok, Round, pixels. Vou chamar de pixels. A gente já tinha um scale, né, de outros cálculos que a gente utilizou nos vídeos anteriores. dois, vou colocar aqui, vou evitar a fadinha copiar aqui, e vou colocar dois, que a gente quer, dois DP. Beleza. Volto aqui, né, e coloco aqui, Top Left, dois DP, Top Right, dois DP, Bottom Left, zero, Bottom OK. E aí, pra alterar a borda, né, colocar elas arredondadas nas brincadas do topo, a gente não utiliza o controller, né, a gente tem que utilizar o Hierarchic, o Draw Hierarchic. Então a gente acessa a nossa V aqui, né, abaixo, e Get Hierarchic, OK, setRoundPlanet, e eu coloco só LP. Beleza, tem mais um N configurações que a gente pode estar utilizando, no nosso caso a gente vai estar utilizando só a de arredondar as bordas. Tá quase OK, né, aí volta pra esse script aqui, ó, pra essa jogada aqui que eu falei que é pra você ler, né, pra você ficar sabendo como é que faz pra utilizar imagens que são carregadas no servidor. Não é só colocar uma imagem e carregar, né. Na verdade, a gente tem que fazer a mesma jogada que o Draw Abel, né, que o Draw Abel, se a gente vir aqui, ó, aqui tá em Android, a gente vai ver direito, vai ser no Project. Você vai ver que no Draw Abel tem o HTTP, o HTTP, o NDPI, o XHDPI, o XHDPI, né. O Android vai saber qual imagem baixar, mas a gente tem sempre a mesma imagem, né, só com os tamanhos diferentes, a mesma imagem nos diferentes folders. Pra a gente otimizar aí, no caso, o carregamento da imagem, né, da própria PHP, evitando aí memory leak, enfim, outros problemas também. Mas com o servidor, a gente não vê essas passas, né, o Android não consegue identificar lá. Então, na verdade, como é que funciona? Tem várias formas de fazer. Eu adotei a forma desse mesmo camarada aqui, que ele coloca, na verdade, um folder, né, com esses nomes aqui, com esse nome grandão aqui que tem os números. Esse folder aqui é o que guarda a imagem original, né, a imagem sem ter sido redimensionada. Beleza? E aí ele tem depois outros cinco folders, cada um com W200, W400, W600, que indica aqui a largura da imagem, né. Esses folders têm as imagens redimensionadas pra saber, no caso aí, pra ele poder estar baixando a imagem correta, né. Eu não aconselho você redimensionar a imagem dentro de execução quando estiver baixando do Android, ok? Isso pode dar muito problema, porque o trabalho com a imagem, ele não é só pesado no Android não, tá? No seu servidor, ele também é pesado. Se você vigiar a memória, por exemplo, quando você está utilizando WideMade no PHP, você vai ver que a memória vai lá em cima, ok? Quando você está trabalhando com redimensionamento de imagem, enfim, rotacionando a imagem. Então, a ideia é já deixar a imagem, né, replicada nos outros vários folders pra você, com as dimensões corretas, pra depois você só referenciar, só baixar a imagem. A gente vai precisar de redimensionar a imagem de execução. E aí ele fala, né, você vai ter que ler aí, se tiver ruim em inglês, você vai lá pro Translator, é uma página bem pequena, vale muito a pena ler, e ele vai falar o que ele faz, né, de quebrar, utilizar, enfim, uma expressão regular, blá, 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 e aí que tal o algoritmo que ele utiliza, né, que é o mesmo aí que a gente vai estar utilizando, ok? Vou voltar aqui, no nosso algoritmo ele tá em extras, deira URL, né, e eu tenho uma variável estática, final pública, que tem uma expressão regular definida e tem um grupo definido. Esse grupo aqui definido vai deixar eu reconhecer essa parte da minha URL, ó. Essa parte aqui, ó, somente essa parte aqui, né. Na verdade eu vou reconhecer isso tudo. Mas o que eu vou estar utilizando, o que é o grupo mesmo ali, é só essa parte aqui. Reconhecendo essa parte aqui, né, utilizando o matcher, o, 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 o partner, ok? Que são entidades do Java mesmo, não são exclusivos do Android, eu vou conseguir verificar se eu encontrei esse padrão, né, esse grupo, né, que são aqueles números lá separados com o traço, eu vou encontrar, porque minha URL tá assim, né, como é que ela tá assim? Se você vir aqui em car, eu já mostrei isso, tem essa parte, né, aqui estão os folders, os tipos de folders que eu tenho, né, o tamanho pixels, as imagens que estão lá dentro, no caso a largura, e aí ele vai reconhecer essa parte aqui, ok? Cadê ele? Aqui, vai dar um split, que aí ele vai ter um array, no meu caso, de quatro posições, e aí eu vou passando um for, nesse array, vou, nesse array de quatro posições eu tenho um array de string, só que é inteiro, no formato de string, eu posso dar um parse int, vou dar o parse int aqui, nessa linha aqui, vou verificar se é maior ou igual ao width, esse width que entrou aqui, ó, de entrada, vou ter a URL de entrada e a largura, né, e aí, o primeiro que for maior ou igual eu já dou um break e saio do loop, porque é esse que eu quero utilizar. Lembrando que não, não, se você for seguir isso daqui, né, esse, 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 esse artigo, é, ele até fala do glide aqui, mas não utiliza o glide, utiliza o fresco, é, você vai ver que ele não fala nenhum aumento de valores, é, padrões, não tem valores padrões, são valores que se aproximam dos valores que estão sendo utilizados no Android, né, pra você diminuir a carga de, 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 de download aí, de imagem, enfim, pra você evitar ao máximo o out of memory, ok? Não tem valores padrões, ele utilizou esses, ah, eu utilizei esses daqui, né, que é, os, esses aqui são os valores exatos menos as larguras da imagem. Ah, beleza, volta lá no projeto, ah, verificamos se é maior ou igual, a primeira que for maior ou igual, a gente já sabe que ela já é o suficiente pra gente estar utilizando, no meu caso aqui, no meu caso do script, se a gente não encontrar nenhuma, a gente vai utilizar a maior, ok? A maior ou mais que tem. Ah, beleza, terminando isso, eu tô printando a URL aqui pra gente ver no logcast, as URLs sendo realmente, é, diferentes, né, as URLs utilizadas, ah, e aqui tá, beleza, a gente vai utilizar, aqui é estático e aqui é estático, né, a gente não precisa distanciar pra utilizar esse método. Vou fechar aqui, ah, volta pro cara adapter, e aí você vai entender porque a gente fez isso. A gente vai ter que fazer alguma coisa agora. Quando a gente voltar aqui, né, nesse que tem cá, você tá vendo que tem aqui matchParent e 200dp. Esse valor aqui a gente consegue pegar, né, o valor mesmo em pixels, ah, aqui no Java API, a gente consegue pegar aqui. Agora, esse valor aqui, ele vai retornar menos um, ok? Ah, ele não retorna o valor em pixels, enfim, retorna menos um, e a gente precisa realmente do valor. Porque, na verdade, a gente vai estar trabalhando com a largura e não com a altura, né? Esse aqui não tem muito efeito pra gente no momento. Esse aqui tem. A gente vai ter que fazer um script que vai fazer o seguinte. Eu vou ter aqui um int, w, ok? Vou inicializar com 0. Não precisa inicializar, vou botar if else. Vou botar if. E aí a nossa imagem, né, nosso simpleDrawView, eu vou pegar o layout de parâns, né, que tem a largura e a altura da imagem. E aí eu vou fazer o seguinte, vou verificar a largura, se é igual a frameLayout, layoutParent, matchParent, ok? Se for igual a esse daqui ou se for igual ao wrapContent, eu vou ter que pegar, no caso, eu escolhi pegar a largura da tela, né, do screen, ok? Vai colocar no nosso, como sendo a nossa largura que está sendo utilizada no momento. Beleza. Lembrando que isso daqui é uma view, né, um simpleDrawView, então a gente pode fazer isso. Pegar, né, da tela não é tão simples também, a gente vai ter que fazer o que? Utilizar um display. Vou chamar de display. E aí eu vou precisar de pegar o windowManager, que ele é da activity, né, e a gente está dentro do adapter, mas lembrando que no nosso adapter a gente está utilizando um context. Então a gente consegue pegar a activity a partir dele, dando o cast. Vou colocar aqui, activity, mcontest, e aí sim, get windowManager, getDefaultDisplay, ok? E aí a gente vai ter um point, vou chamar de size new point, e aí você vai entender que a gente está utilizando um point, deixa eu importar aqui. Beleza. E aí eu vou dar um display, getSize, e aqui dentro coloca o nosso size, para ele setar os valores de largura aqui dentro, além de outros, dentro do size. E aí o nosso w, né, a gente vai preencher ele agora, mas primeiro a gente vai dar um try, e um catch. Como eu não vou estar trabalhando aqui com a exceção que vai ser capturada, eu vou colocar só a exception, para mim já é o suficiente, ok? E aí a gente vai pegar o w recebe size, ok? X. Se der algum problema aqui, alguma exceção, porque a versão atual do Android que está utilizando o PT não suporta essa linha de código, a gente vai pegar da seguinte forma, né, que é a forma depreciada. w recebe display, getWith, né, que está depreciado, mas na versão anterior ele vai funcionar sem problema. Então tá beleza, né, agora a gente está utilizando o ri aqui, acertamos aqui, né, só que não vai ser assim, a gente vai fazer o seguinte, vamos chegar aqui, vamos colocar o nosso d url, getUrlCustom, e aqui o primeiro parâmetro de entrada é url, ok? E o segundo é o agudo, nosso w. Beleza, né, e aí com essa url, essa url aqui lembrando que ela vai ter esse pf aqui, além do nome da imagem, né, do carro no caso, ele vai pegar a correta, né, vai montar a correta, vai ter isso daqui, e depois vai ter o w e algum desses daqui, pra acessar a imagem correta daqui, ok? E tá no servidor já. Beleza, vou fechar aqui. Ah, vou colocar o data, beleza, né, o r i, vou deixar tudo junto aqui, tá muito separado. Com isso tá tudo ok aqui, pra já... Tá tudo ok, já coloquei o controle, coloquei a... A bola arredondada. Vamos fazer o seguinte, já vamos logo pro character shift, né, e começar a alterar lá também, só que lá vai seguir mais tranquilo. Primeiro vamos alterar a view, né, não vou manter isso mais, isso meio de view aqui mais. A gente pode pegar isso daqui logo, pra evitar a fadiga, copiar. Ficou lá, lembrando que lá no Android Manifest você tem que colocar a permissão de internet, se não você não acessa, tá, não vai conseguir utilizar o fresco. Precisa entrar a permissão. Ah, beleza, match part em ambos. Não precisa mais desse atributo do RelativeLayout. Não precisa mais da margem. Mas vamos precisar do Transition e do Parallax. Ok. Teoricamente tá bem similar, tá igual, tá igual. CenterPro, já tem. Beleza, é o suficiente, aqui. E a gente vem pro character shift, vou copiar aqui. A gente tá trabalhando aqui com o ImageView, lembrando, ó, aqui do ImageView, que era aquele camada lá. Só pra não perder ele, eu vou dar um control dele, vou comentar só o de cima. Mas a gente vai utilizar agora, Simple Draw View. E aí, aqui, tava carregando ele, eu vou comentar essa parte também. E nessa parte aqui, eu vou fazer um pouco diferente, eu vou carregar um bitmap. Um bitmap, não. Um GIF. Pra gente ver o GIF animado no Android. Mas aí depois eu coloco a imagem do carro sem problema, só pra gente ver o fresco trabalhando com o GIF. Vou aproveitar a parte do código aqui, né. Boa parte do código. Ok. O RL. Vamos colocar o RL aqui direto. O RL não deve ter esse teste, porque o GIF não tá no meu servidor. Não tá em nenhuma daqueles folhas do meu servidor. Controler List, né. A gente não tem List, eu coloquei o List lá só pra testar mesmo. E essa versão vai ter que ter, né. Sempre tem que ter o Old Controller. Só que a gente não utiliza aqui esse View Holder, né. É só o IVK. Beleza. Como a gente tá trabalhando com o GIF. Deixa eu voltar aqui. O GIF, GIF não. O GIF não, né. Fica presente. Com o GIF. Vou pegar aqui, é esse aqui que a gente vai estar utilizando. Eu peguei desse site aqui, ó. Tem vários. Toma cuidado com o GIF. Se ele for pesado, ele vai pesar a sua memória também. Ok. Esse aqui é pesado, se não me engano, ele tem mais de 1 MB. Mas enfim. Até o download é um pouco demorado. Vamos utilizar ele mesmo assim. Ok. Só que não basta só colocar o RL. A gente tem que dar o Play, né. Vamos colocar aqui, ó. Set AutoPlay. Ok. True. Ok. Teoricamente é isso. Só temos que ligar agora no nosso Image View. Que é o IVK. IVK. Set Control. A gente tá utilizando o Control. Coloca DC. Ok. Lembrando que a gente poderia carregar a imagem diretamente, né. Só que no caso do GIF não, porque a gente tem que setar o AutoPlay, né. Ou então setar manualmente, mas o AutoPlay mais tranquilo. A gente poderia carregar a imagem da seguinte forma. Então vamos invocar. Set URI. Ok. A gente não tinha que carregar nenhuma vez assim. E colocaria aqui, né. Esse URI. Mais novamente. Vamos colocar um com o GIF. Vamos usar o Play. Vamos com o Controller mesmo. Ahn. Teoricamente tá tudo ok. URI. Autoplay. Set Load. Build. Enfim. Vamos rodar. Tô marcando nenhuma exceção. Só voltando aqui ver se eu tô utilizando o mesmo ID. VK e VK. Estou. Vamos executar. OK. Dei um problema aqui no Load. Ele não tá encontrando Load. Então o Evo foi que tinha Color aqui, né. Draw Evo. Corrigimos. Vamos executar. OK. Está aí o carregamento. Pode ir sem problema, né. Não podemos... Não estamos tendo o Out of Memory. Podemos rotacionar também. Sem problema. Voltando. Aí o Center, né. Proprio, ajuda a gente. A imagem fica tudo certinha agora no Card View. OK. Vou fazer o que? Vou trocar, né. E tá aí. As imagens. Beleza. O que eu vou fazer agora é abrir, né. E tá aí o nosso GIF. Ele já carregou, né. Porque eu tinha o cache, né. Ele faz o cache da minha versão de teste. E roda aqui uma beleza, sem problema nenhum. Lembrando que eu coloquei o GIF de propósito pra mostrar ele rodando com o fresco. Show de bola, né. Tá tudo utilizando o fresco aqui. Vamos voltar aqui. E vamos ver as URS que estão sendo utilizadas. Dizem que é dos listeners, né. Aqui tá sempre dado 1185, né. 1185. Mas tem também 395, OK. Que são aquelas imagens menores. Então eu tô baixando a imagem menor. Consequentemente o download é menor. E a qualidade é melhor, né. Porque ela tá no tamanho correto aí pra ser redimensionada, né. No caso é uma 9395. Beleza. Só vou mostrar uma coisa. Que quando a imagem não é carregada, né. Tá lembrando que a gente tá utilizando aqui o retry image. Só o retry image não quer dizer nada. Pra gente dar a opção do usuário clicar naquela imagem que não foi carregada pra ele tentar carregar de novo. A gente tem que fazer o seguinte. A gente volta aqui, né. Eu vou colocar, vou setar ele somente aqui. E faz o seguinte. Set. Tape. True. E aí quando ele clicar, se eu não ligar ele pode clicar até quatro vezes, né. Se na quarta tentativa ele não carregar, ele vai mostrar imagem de erro. Que não vai mesmo carregar. Beleza. Só uma observação. Se você tá utilizando o Picasso ou o Glide, enfim. Eu recomendo que você vá pro Fesco. Porque ele realmente, apesar de ser muito novo. Quem tá utilizando aí de peso é o Facebook. O Facebook utiliza em todas as apps dele. No caso apps com Android. E ela é muito boa, muito simples de utilizar. E compra o que promete. Ok. Não tem esse caminhão de out of memory e ela carrega rápido também. Beleza. E tem fade. Tem o que você imaginar que você quiser acostumar. Você consegue fazer. Dê uma lida nesse post. Dê uma lida nesse aqui também. De como trabalhar com imagem no servidor. Pra ter aquela mesma ideia dos drawables do Android. Ok. Porque realmente é assim que funciona. A gente evitar aí a carga de baixar uma imagem grandona. Que a gente só quer mostrar uma coisa pequena. Quando o cara tem, digamos aí, dependência de pixel baixa no smartphone dele. Beleza. Aqui foram algumas comparações que eu li, né. Do glide com o Picasso. Que enfim. Eu acabei ficando com o fresco. Que eu achei sendo a melhor opção. E eu utilizando, vi que é a melhor opção. Beleza. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. O projeto vai ficar embaixo para hoje. Valeu. Obrigado. Tchau. Tchau.